Vou mexer na corda pra ficar bem na coluna, em caso da jabuticaba, tá? Ali, agora eu vou pegar. Entra aí, meu parceiro. Estamos aqui, meu parceiro, meu ajudante, Juan... Juanito Buscaccio. Pra cair. Passa a boca aí. Olha lá, ali, ó. Eu passei um pouquinho depois. Vai acertar a corda. Vai, vai. Torcha a corda. Torcha a corda. Torcha a corda. Segura a corda. Vai logo, rapaz. Vai logo. Pera aí. Vamos, vai. Ei. Vai, Lu. Ah, não deu uma surta, rap. Pelo amor de Deus. Não deu nem tempo de filmar. Ah, não deu nem tempo de filmar. Não dá a voz que nós tivemos. Pelo amor de Deus. Agora onde, Lu? Você solta. Caralho. Não, segura aí. Aí, ó. Tá bom, tá bom. Vai. Tá. Não, não tem. Vai, vem cá, de novo. Sem passar a cordinha. É sem passar a cordinha. Sem passar a cordinha. Não, sai, não solta. Sai, vai. Ah, é. Ô, Nils, não solta não. Só que... Só que você falar já. Ah, o vizinho não tá aguentando. Vai logo. Não, não tá aguentando. Mentira, vem cá. Vai lá, mano.